O setor de virologia da UFSM, em parceria com duas instituições de ensino norte-americanas, vai colaborar nos próximos três anos em um projeto de pesquisa aprovado pela Bill e Melissa Gates Foundation. Fomos até o professor Eduardo Flores, que explicou um pouco mais sobre como vai funcionar essa parceria. Professor Eduardo, do que se trata esse projeto de pesquisa, qual vocês vão ser colaboradores e quais são os principais objetivos dele? É um projeto da Fundação Bill Gates, Melinda Gates, que visa patrocinar e financiar projetos altamente inovadores em várias áreas. Especificamente esse nosso projeto é na área de saúde animal. Esse projeto contempla a produção de uma vacina recombinante, com vírus recombinante, para pequenos ruminantes, caprinos e ovinos. É um projeto que será desenvolvido em parceria entre o FSM, o setor de virologia, e a Universidade de Linóis. Parte do projeto será desenvolvido na Universidade de Linóis, do Dr. Daniel Roque e Diego Dill, e parte será desenvolvido aqui. Nessa primeira parte do projeto, essa vacina recombinante é destinada a ser testada em países da África, que têm várias doenças que podem ser prevenidas por vacinação. Então, é um projeto inicial de desenvolvimento de vacinas contra viroses de pequenos ruminantes. Como surgiu a proposta dessa parceria e qual a importância de se ter um trabalho em colaboração com outras universidades de outros países? Com essa parceria, o Dr. Daniel Roque tem já 5 ou 6 anos de intercâmbio de estudantes, doutorandos e mestrandos, e essa nova fase agora envolve o desenvolvimento de uma vacina. Mas é uma parceria que já vem há muito tempo e tem rendido bons frutos, tanto para a Universidade de Linóis como para o FSM, porque parte da parte experimental do projeto é feita lá e parte aqui. Então, os dois grupos se complementam com as especialidades de cada um e assim a gente tem conseguido bons resultados. E esperamos que esse projeto também tenha bons resultados a médio prazo. Eduardo, no que vai contribuir para o setor de virologia esse projeto e também para a nossa Universidade? Desenvolvimento de nova tecnologia, treinamento pessoal, recursos e, eventualmente, a possibilidade de obtenção de patente e comercialização desse produto, se todos os nossos planos derem certo. E quais são as expectativas para esses próximos 3 anos de trabalho? A primeira etapa consiste em provar o conceito. Nós desenvolvemos o conceito de uma vacina altamente inovadora para pequenos ruminantes e a primeira etapa é provar esse conceito, provar que a ideia que nós formulamos pode funcionar. Se nós conseguimos demonstrar nesses primeiros 3 anos, então vem a segunda parte do projeto que deve ser um montante de recursos muito grande e aí seria um prazo de 5 anos. Ou seja, se nós conseguirmos demonstrar nessa primeira etapa que a ideia pode funcionar, a segunda etapa que vai envolver muitos recursos pessoal para a Universidade, inclusive.